Nave, uuuh, planta nessa fita e pare, ue, pare, ue, pare, uuuh, quer pular dentro da nave, ue, nave, ue, na... Uou, 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 tentou cortar meu pipa, mas só deu estirante, o que vocês querem ver? Sabe eu! Tentou cortar meu pipa, ficou no estirante, o que vocês querem ver? Sabe o que eu quero ver? Uuuh, uuh, uuuh, ah, 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 é... Pô, 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 Pô! Agora é quando nós se enfrenta, depois que já não representa mais nada Mas tá ciente, meu parceiro, nós nunca quis se ausentes Eu cheguei, tumultuei, baguncei na sua quebrada Tô journéeando, cabeça de fora na azul O tabuão é da hora, nós viveu lá-fu Do jeito que pode, bagulho é hip hop Não adianta você vir querendo pá, mandando dobrar e pro É, eu não mando dobrar e pro Hoje em dia o moleque, mano, é liso Cê pode bagunçar minha cidade Que amanhã é quarta, quinta ou sexta eu organizo Faço o que eu quero, é um pesadelo Quando me desafia, mano, eu não ramelo Mas não se esqueça, você ganha hoje A noite é do magrão, a cidade é do magrão Uma narigada na minha vista Mas não tem problema, nós já chega tranquilão em reconquista A atenção do pessoal Que mostra pra você que você, mano, mandou mal Cê acha que seu ataque no final, ele foi letal O ataque que amassou foi na minha vista Saúl, seu nasal É, foi mal ter batido o nariz aí na sua visão É que eu percebi que cê rouca pra todo mundo Você bateu no pé, te perdeu pro megalodon Não se nega, vaciou, você não faz uma divisão Por esse motivo eu faço improvisação Graças aos ancestrais eu tenho um monarigão Agora cê entendeu porque eu sou sua inspiração Eu colo terça, amasso tudo bagunço Pega essa visão, você é jagunço Não sabe o que faz, por isso mesmo que você é vacilão Porque eu colo aqui, bagunço no começo Você fica tentando arrumar o resto da semana Parceiro, eu faço rap desde que eu vim do berço Você é megalodão, churrasco de barbatana Se eu sou o tubaréu na sessão Cê pode até fazer um churrasco de barbatana Mas eu não sou cobra, posso trocar de casa De carro, mas eu nunca aqui vim trocar de escama Tá entendendo, eu não troco de pele Mas tá ligado que esse é desenrolo Vem pra GR, cê ganhou uma batalha Se eu colo na sua, faço um feat com o crioulo Aí você já mandou mal Porque o crioulo é zona sul Só que ele é grajaú, eu sou capão Lá quem cola é mano brau Te dei trabalho que seu otário Pega esse trampo, meu parceiro Se faz, você resolve ele lá pra sexta-feira Por enquanto eu mostro que pra mim você é paspalha Eu colo aqui em GR e faço com o Rafa Moreira Faz com o Rafa Moreira O que cê faz é só fumar maconha Por esse motivo magrão Pra mim você é só envergonha Sabe por que que você não faz rima É ganha do Jota, mano, cê só sonha A cada dez anos nasceu um mano brau A cada dois anos nasceu esse mano bronha Provova Primeiro áudio, tá ligado Prova de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Magrão Ooooo Semencente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JB Ooooo Ogu Magrão a zero em tudo que vai Volta E aí, magrão, você é a mesma fita que nós, e aí, JP, você é a mesma fita que nós, certo? Nós é Guarulhos, nós é Su, nós é a mesma fita, porra, o rap é demais. O rap é rap. Levanta a mão, levanta a mão. Se não perdeu, não dá pro rap, nunca vai ganhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai pegar o pé, não tem como evitar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Não tava parado, mano, nunca vai tá moscando. Nós sempre tá voltando, não caiu do penhasco. Meu mano, pra mim rimando, você é só um fiasco. Eu te alimentava essas mentes muito antes do seu churrasco. De barbatana, como você tá me falando. Não importa, fui de Guarulhos a Osasco. Posso ir aqui, dessa porra, até a sua. Mandar você tomar no cu e vim me tornar seu carrasco. Você não é meu carrasco. Aprendi jota comigo, cê não compete Parceiro, enquanto eu tiver dentro do bagulho eu não paro Eu sou jogador pra caralho, pra mim cê é só o carpete Cê não é tudo isso e eu já piso na sua cara Meu parceiro, aqui tem rima riveria Cê tá falando que alimenta a mente dos mano e das mina É por isso que eles sofrem de anemia Não, eles não sofrem de anemia Hoje em dia tão sofrendo de diabetes Porque minha rima é doce como açúcar Farte igual bazuca, por isso que ela te compromete Você tá entendendo, eu mando bem Que nas antigas, era carpete Hoje eu tô calmo, eu sou carpe diem Então carpe diem, faz um oponopono Que enquanto eu tiver chegando aqui, cê tá achando Que eu zica da quebrada, mano, eu vim tomar seu trono Cê não arruma nada, não tem problema pra mim Porque eu vi que contra mim cê não compete Cê vai fazendo o que você quiser Cê pode fazer tudo o que cê pensa, mano Cê só não faz rap Posso fazer um carpe diem, um bonopono Pode pavô matar, posso fazer até um feng shui Porque eu já tava aqui antes desse nome É por isso que eu falo na revista Tá ligado? Faço rima, colo sozinha, não preciso de escolta Você pode falar que cê é japonês Mas vai tomar de vez, então toma essa resposta Ele é japonês, vai tomar no cu Só que eu sou indígena, vou tomar no cu de volta Só que nessa aí cê tá tirando Aí meu parceiro, cê acha que cê é indígena Enquanto você tá índio Meu parceiro, nós tá voltando Só que não tem problema O bagulho é louco, é na minha vez O apolo tá aí dentro de casa E pergunta pra ele o que eu faço com os japonês Terceiro, terceiro, terceiro Aê, JP começa, certo? E é isso Solta o beat, amios, terceiro round Quem tá feliz nessa porra Levanta a mão pro alto aí, Caldeirão Vamos puxar o grito do Caldeirão, certo? É nóis Eita porra, esse beat aqui é foda Pô, já fui campeão, né, viado? Ô, você é bom E aí, Abraão, se liga Esse não é pra você não A minha folhinha aqui é da hora Não é pra você não, essa fita Que cê é a mesma fita que nós Mas tem uns caras que tem que respeitar Segue, é isso Tá ligado, tá ligado A folha é nosso, bro Você tá no Caldeirão É licença pra chegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você tá no Caldeirão Aí cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer Cê é caramba, tá de caralho Pô, 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 pô Da hora pra carai, aí, magrão Nego, eu peguei sua visão A situação de pé Eu vou na fé Jamilhão Eu falei da França Porque era que eu era um Agoma Lai Manpollier Pra minha mãe que é uma mulher Faço na fé bacana Como quer falar que não é 90% Daquela porra é africana Não sei se você manja, eu não tô de franja Porque eu vim de ponta a ponta, de costa a costa, mas não é laranja Hoje em dia você encosta e acha que a quebrada é linda Eu deixei cê ganhar a vaga, eu tô formado, você tá estudando ainda Brasileiro é tudo chucro, nós aí infelizmente Pô, quem é de fora é sempre tirado de burro Não tem problema, cê acha que você é o cara e que é isso tudo Cê não deixou eu ganhar a vaga, eu conquistei Nós só precisava é do estudo Se a rua é a escola, eu te boto daqui logo pra fora Não é da roda, meu parceiro, eu vi que você não elabora Não tem problema nenhum, você achar que vai vir contra mim falando um bolão Porque eu vi que você falou uma pá de fita, mas você é bundão Eu não sou bundão, por esse motivo eu sou mais profundo Não quero saber de escola, porque dessa porra eu parei no segundo Eu não terminei essa fita, mas por esse motivo, mano, eu tô no abismo Eu sei por onde eu piso, sua diferença pra escola é que você eu finalizo Coisa que você não fez com estudo Cê vai fazer isso comigo, parceiro, eu tô vendo Cê não é isso tudo, então calma Cê não terminou nem o ensino médio, suas rimas dá tédio Eu terminei e consegui chegar na rua que eu tô é montando um império Cê pode montar um império, o seu império é dinheiro Eu taco fogo em MC, faço de fato Porque se eu tô no asfalto, eu não vim pensar só em si Sabe por que que eu faço assim? Foda-se se tem o chip da TIM Quero que foda-se o ensino médio da rua Que foi o fundamental pra mim O fundamental veio bem antes Quando nós nem sabia o que era Chegar sempre no drill e mandar essas punch Já tá fazendo o que pode O fundamental na rua, mano, é cê respeitar Porque quem cobra é o hip hop Se cê não tiver, ele vai te cobrar Se ele tiver, ele vai me cobrar Então pode cobrar que tem o pagamento Cê quer falar até do fundamental Mas você é um MC que é sem fundamento Por esse motivo eu me alimento Sabe por que que eu tô na galera? Não império, isso não interfere Não termina a escola porque eu sou fora de série Cê fora de série ou a série você repetiu Não leva mal, meu parceiro Eu acho que o tempo passou e cê não viu Nós é um monte de brasileiro Que é subjugado e subvertido Nós é tudo isso aí Nós só tem um estudo Se não tiver, isso tá perdido Nós é guerreiro de verdade É brasileiro de verdade Nós somos a sonomelanina Nós tá fazendo nas esquinas Nós tá fazendo aqui no palco No asfalto predomina No asfalto tá em cima No asfalto eu faço clima Nós é brasileiro e é maloqueiro Nós não repete classe Nem repete rima Nunca se repite uma rima na minha vida Por isso parceiro que se pá Repite várias séries seguidas Porque tava perdendo umas noites Na batalha de sangue Botando a minha cara Eu repito, mano Com certeza a série Mas nunca as palavras E aí, família Primeiro round foi da hora O segundo também Mas é isso Desafio é desafio sem votação Muito barulho pros dois emigres Aê Máximo respeito Muito obrigado a todos Não teve votação no terceiro Mas aí, todo mundo tá ciente O Jota ganhou o bagulho, certo? É nóis Aê Te amo Muito obrigado É nóis, irmão Aê 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 Aê, rapaziada Aê, aê Minha voz não tá que nem a do magrão não Então dá uma atenção aí no meu papo reto Sempre sou o cara que tem coisa pra falar Hoje eu fui pego de surpresa Mó chave rimar com o magrão Espero trombar um dia você na sua Pra te desafiar lá também, certo? Qual a lávia? Pra ganhar de você lá também que nem hoje Brincadeira, rapaziada Eu moro lá O bagulho é o que, tá ligado? É muito foda, mano Rimar, vim pra prestigiar mesmo, tá ligado? Pra quem não sabe eu tô encerrando O meu ciclo nas batalhas Tá ligado? Já não vou tá batalhando frequentemente Ainda vai rolar a minha última vez aqui na Estudantes Minha última vez na Matriz Que é onde eu comecei Tá ligado? Então é muito foda ver os rostos aí Ver todo mundo rimando D'Oprê, cadê o D'Oprê? Foda, certo? Nosso último representante no Sons da Rua Tá ligado? 2019 O moleque não foi Mas tenta vagar em outros lugares Que o bagulho é você Certo? O Barretos também Que não tá aqui hoje E é nóis, rapaziada Mó satisfação Tá mais uma vez em Guarulhos Sempre muito bom rimar aqui Magrão merecedor Então faz muito barulho pro Magrão E pra Guarulhos nessa porra Caralho